Quando o bebê nasceu, sei que não estava lá, porque não estava consciente, é neste sentido, ele foi imediatamente assistido, mas quando a Vera voltou finalmente a si, eu não sei qual é a percepção que tinha, quer dizer, há uma barriga que já não tem, há um parto que eu não sei o que aconteceu, como é que estava? Baralhadíssima! Sim, quando eu acordei, tinha já o meu marido junto de mim, que me disse que o Henrique já tinha nascido, e que tinha sido transferido para a maternidade Alfredo da Costa, para fazer um tratamento que se chama hipotermia induzida, portanto, que consiste no arrefecimento da criança, para minimizar eventuais lesões que possam ter acontecido a nível cerebral. E na altura ficámos assim, nem sei muito bem explicar, porque é um sentimento de vazio, nada daquilo era suposto. O bebê foi para lá, quando é que conseguiu vir o seu filho pela primeira vez? Passar tudo, três dias. Três dias? Sim. Eu não sei, Vera, mas estar três dias numa maternidade de colo vazio, que é uma expressão que eu ouço muitas vezes, porque não tinha o seu filho ali, psicologicamente eu não sei como é que se gera isso. Não se gera. Não se gera, não se gera. Inclusive, eu cheguei a pedir alta, mais chique, contra para ser médico, que na altura não me foi dada, porque efetivamente eu não estava bem, tive que fazer transfusão de sangue também, porque tive perdas muito significativas, mas assim que pude, a minha obstetra imediatamente me deu alta para eu conseguir ir ver o Henrique. Como é que o encontrou quando chegou ao maternidade Alfredo da Costa? Essa é uma imagem que eu nunca vou tirar da minha cabeça. O Henrique estava cheio de tubos, não é? ventilado, com aquele aparato todo para aquele tratamento de diminuição da temperatura, a fazer imensos choros, imensa medicação. Enfim, é um choque muito grande. Sem poder tocar nele, provavelmente. Na altura não se podia, pronto, podíamos tocar na mãozinha, mas não lhe podíamos pegar. Quanto tempo é que este quadro se tomou? Este quadro arrastou-se ainda bastante tempo, até porque depois, por outras complicações do internamento, o Henrique não acordava, e os médicos não sabiam muito bem porque é que ele não acordava, e já se questionavam o que é que acontece, o que é que terá acontecido, até que perceberam que tinha também uma situação a nível do fígado, que não permitia que os medicamentos se degradassem, e se desaparecessem do organismo de forma normal, mas demorou ainda uns oito, nove dias a ele acordar. E nós poderíamos pegar nele, passou imenso tempo. Que passava, imagino eu, ali sentado a olhar para ele, à espera que acontecesse. À espera que ele acordasse, sim. Estava presente quando ele acordou, pela primeira vez? Sim, estava. Essa imagem também deve-te ter-lhe aguardada e fala sorrir, o que é muito bom. Sim, sim, sim. Qual foi o, não sei... Foi um olá Henrique. A mãe está aqui? Sim, sim, olá Henrique. Que bom. Isso deve-lhe ter renovado a esperança, sabe Deus onde ela estava? Sim, sim.